Acabou o carro, hein? Acabou o carro O general chegou O general chegou Salve, salve família, salve, salve Quebrada, general na área Tamo com mais um Vida de Jovem aqui pra vocês E não esquece de deixar aquele like Pra fortalecer esse vídeo E aquela metinha marota aí De 100 mil inscritos no meu canal até o final do ano E 500 mil inscritos no canal do Ola PlaySick até o final do ano E mano, a minha casa é essa daqui Aí não é a outra lá Mano, assim que a gente bater Essa metinha aí, até o final do ano O Jão vai tomar um banho Vocês estão ligados, né? O Jão do Vida do Crime aí, mais de um ano aí De série, sem tomar banho E o bagulho vai ser louco, então se inscreve nos meus canais aí Que vai ser da hora, mano Pra quem não assistiu o último vídeo, passa lá Mano, foi pro encontro de carro ilegal lá Colou polícia, teve que dar Uma carreirinha Porra, aquela ali Nossa, minha irmã mexeu no carro dela Beleza Beleza Virou mecânica Do nada E aí, meu irmão? Aí, ó Essa louca aí tá mexendo no carro Já falei pra ela não mexer Ela tá mexendo aí Mano, ela Eu sei muito de mecânica Deve saber sim Deve saber Eu já falei pra quando você chegar Colocar seu carro de costa Pra você colocar e pegar carregar Na moral, tô ficando Ô, na moral Não vou colocar É verdade Tem que colocar pra carregar Na moral, mano Eu preciso bater em você Mano, eu vou bater em você Mano, tu vai queimar meu painel Ah, meu Deus Essa BMW vai ligar, mano Meu painel Mano, tu não tá nem ligado A BMW vai ligar, né? Senão o pior tá carregado Puta que pariu, mano Ai não, mano Ai não Ô, se liga, mano Vou colocar o cabo lá, peraí Vai, vai queimar meu painel, mano Ô, tava num encontro muito foda, velho De... De encontro de carro, tá ligado? Legal, mano Polícia colou, tá ligado? Foi tiro pra tudo que é lado A SWAT chegando assim no helicóptero O bagulho doido Tu perdeu, mano Tu tá falando, hein? Ué, eu não vi nada disso na televisão, não Não, porque não mostrou, não Foi tudo... Ué, quando vai a SWAT Vai tudo isso aí Eles mostram, né? Do helicóptero lá Acompanhando E tal, mano Tinha uma... Uma fãzinha assim, tá ligado? Do... Da... Do News lá Oi Tá saindo a fumar seu carro Perrou É o quê? Nossa, mano Ah não, tio Ah não, mano Puta que pariu, velho Eu falo Vem lá no pera Não pre... Vocês que não presta, mano Não, na moral, mano Eu vou ligar pro... Pro Dark Pra ele mandar um mecânico aqui Pra... Pra vir aqui, mano Tem que colocar seu carro pra carregar Você esquece disso Aí fica toda hora pitando Ah... Ah... Tem que colocar Eu tô... Ah, meu Deus do céu Mano, sabe uma coisa? Eu vou ligar pro Dark Pra ele trazer um mecânico aqui Pra olhar isso aí, mano E vou dormir Que amanhã a aula é logo cedo, hein Ih, lascou, hein Tronca essa porcaria Ô, fala em trocar Tô querendo pegar um GTR O que você acha? Vocês acham? Ah, o carro é longe, né? É muito pra mim? Você não sabe dirigir? Ah, meu Deus do céu, mano Eu quero dar escada Ah, bom Pensa que tira a dois caras Aí, vamos lá, dorme comigo O que? Eu vou pro meu quarto Eu vou pro seu quarto Toma, meu amigo Nossa, nossa senhora Nossa Nossa A sua trinta e a cabeça Bateu no meu peito, viado Nossa Rapaziada, eu vou dormir aqui Que eu tô cansado Então tá aqui comigo Vou dormir aqui Amanhã nós volta aí, mano Que amanhã tem aula Vamos lá, vamos lá Ô, mano Mano Ô, você Essa é boa Que catinga Não escovou dentro da minha Escovei Escovei Ah, escovou Escovou com o bordo Só de novo Caralho, ela tá ignorando Tipa porra, viado Ô, se liga O Dark não conseguiu, mano O mecânico do Dark Não conseguiu resolver Vai com o meu carro, então Vai com o carro E tu vai como? Que eu vou ter que levar o Lucas Quem? A Rebeca Ah, a Rebeca Ah, beleza, então Posso ir, então, né? Pode, pode Tá bom Pegue a chave aqui É, já É, já Já foi, já, fi É porque eu tava perto, o Bu Ah, entendi Então, tchau Vai faltar, vai faltar o Lodge não, hein Claro que não É Vai Ai, só te falar uma coisa, hein Fala aí Essa amiga dela Rapaz do céu É gostosa pra caralho, mano Ô, mano Que vocês acham aí da gente Quem é aquele maluco ali? O maluco do céu A caveira Eu acho que é da caveira, eu vi, mano Depois eu percebi direito, não Ô, se liga Mano, imagina a gente colocar a Viagra na amiga da minha irmã, hein Colocar a Viagra na bebida dela Nossa, que é isso? Nossa Aí, rapaziada Vê se vocês gostam dessa ideia aí, mano Já deixei nos comentários Ah, coloca a Viagra na bebida da... Como é? Da amiga da tua irmã Eu ia falar da minha irmã Da minha irmã não, pô É, da sua irmã É, como é É o que, Lucas? É o que? Oxe, tá maluco, caralho Ô, o postezinho da minha irmã corre, mano Caralho, ó É, né Ah, se não for isso também, né O preço que foi o Scar Mano, eu tô pensando sinceramente em pegar o GTR, mano E aí, que tu? Rapaz, eu acho que nosso irmão falou, velho É muito carro pra você, hein Que muito carro? Acho que você não aguenta a pressão do garoto Porra, na moral, mano Tu tá me gastando pra caramba Como não, fi? Tu viu o GTR daquele cara lá, mano? Ah, não Tu não foi pro encontro, não E aí, qual foi? Agora vai ficar passando na cara aí? Mano Foi sem querer, cara Foi sem querer, mano Eu obtava que tu tava lá Mas tu não tava lá, mano O encontro foi foda, parceiro Na moral, sempre Mano, eu entrei num grupo aqui Pô, no WhatsApp aqui Vou ver se eu consigo te colocar, tá ligado? Aí, é só desses encontros loucos Oxe, que porra é essa? Que que é isso aí? Tu viu o cara com a mina Mó gostosa lá, mano? Caralho Rapaz, a gente tá com... Rapaz, você tá maluco, tio Tá trabalhada toda na budinha lá Mal gostosa, mano Toda trabalhada na... É Fechar aqui o capuzão, né? Aí, bora lá, bora lá Pra sala de aula lá, mano Ó, fechou Porra, mas aí também... Vem aqui, vem aqui Fala aí, fala aí Você sabe que o nome disso aqui não é capu, né? O nome disso aqui que é capu É teto, né? O nome disso aqui é capota Capota? Não, pô Capota aí Causa um acidente, tá ligado? Porque caputou O nome... A galera me falou, pô Eu comprei uma apostila, tá ligado? De piadas De um carinha que faz vídeo, tá ligado? É o Look Bad Olha o LB, tá ligado? Olha o LB Ele faz... Ah, sei Daquele teto lá, mano Daquele teto lá, mano Que move, tá ligado? Mas acabei esquecendo Porra, mano Ah, esqueci, velho O nome daquele teto lá É convencível? É esse aí mesmo Rapaz, vamos pra aula aqui, né? Que estão ligados, né? Mas tem que estudar, hein? Bora, bora, bora Cara, será que hoje é professora gostosa, hein? Não sei Será, mano? Rapaz, se for... Rapaz, hoje vai ser ruim Se for professora gostosa O bagulho vai ser doido, mano Hoje vai ser bom de aula, hein? Olha, olha Vê aí, vê aí, vê aí Pra dar uma olhada aqui Cadê? Hoje tem professor não? Ih, tem professor não, rapaz Ih, tem professor não Acho que o professor ainda tá vindo da coisa, hein? Nossa, é verdade, mano Então... Ah, vamos ficar Calma aí, calma aí Eu vou ficar... Quem aqui foi? Vou ali fazer um bagulho Beleza, vai lá, mano Esperar a professora colar aqui, né, rapaziada? Ai, ai, mano Hoje eu vou sentar aqui na frente, né? Porque se for a professora gostosa aí Aí a gente tá ligado, né? Ei Bom dia Bom dia, professor Que porra é essa, mano? Pera aí, mate Que porra é essa? Ô, viado Ainda, porra Caralho, nossa Eu vou bater na minha testa, viado Caralho Cheguei aí, mano Professora aqui, mano Eita Veta da porra Vocês podem Ficar aí Fazendo qualquer coisa Que eu tenho que ir assinar Muitas listas aqui É, ok Aí vocês podem olhar No livro que hoje, tá? É, caiu uma caneta aqui Viu, professora A senhora já viu já É, eu tô pegando o livro Pode pegar aí Pra mim É, ai Não, eu tô com preguiça Eita Eu também tô Eu tô assinando Mais listas aqui É, professor Tá bom? Beleza Cheguei, cheguei Lucas Vamos ver uns vídeos aqui no YouTube Da galera lá do Brasil Lá, mano Aquele Lala PlaySick Aquele General lá E aquele LB Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eita Pô, professora Não Desculpa, desculpa Não, não Fica à vontade aí Professora Ela Ô, ô, professora Tem um negócio aqui, ó No computador Dá uma olhada aqui O que que é? É, é um negócio aqui, ó O que que é? É feito aqui? Aqui, ó Eita, pô Ela vem Dá uma olhada aí Dá uma olhada pra mim aí É, é Ah, não é nada demais Não, eu achei que eu já É, é É, pô Vamos, vamos, vamos Vão ver vocês daqui, ó Aí, aí, bora, bora Valeu, valeu, professora Valeu Mateus Tá presente, não? Tá não, tá não Tá não Eita, pô É, aqui, ó Meu Deus Carlinhos Não, tá não Lucas, o Lucas Bata o Lucas aí Que tem que ir Eduardo Eita, pô Não tem não Tá nessa hora Lucas Aí, aí Valeu, valeu, professor Bora, bora Bora, bora Elas são Nossa, mano Ó, tuas bolinhas Tá aqui, hein, viado Caraca Ok Ok Eita, pô Esse filho da puta Eu vou pegar e comprar bolinha, mano Ô Ô, Lucas Mó sorte hoje, hein, viado É, a gente não viu Nenhum caveira Pra perturbar nós, mano É, é verdade, hein Nossa Tem aquele lá Só que Como ele tava de moto Ele resolveu não fazer nada, né É, ele tá ligado, né, mano Ele tá de moto E aí já vai ficar por cima dele É, é fixo Ele vir mexer com nada Joga o carro pra cima dele Ele tá achando o que, filho Ah, mano Tá maluco Ô, mas não vamos dar sorte pro azar, não, né, mano Vamos Vamos dar uma carreirinha, né Vai que os caras aparecem aí, velho Vamos correndo aí, mano Chega aí, chega aí Bora lá, mano Dá uma acelerada aí Caralho, família Vou pra casa agora, né Ô, flash Ô Que aí, mano Tô falando aqui, mano Vem pra casa agora Ver se eu Se a galera vai marcar O encontro hoje, tá ligado Se a galera vai marcar O encontro Tá fugindo de polícia? Que fugir de polícia? Fugir, mano De polícia Mas foi Foi no encontro, tá ligado Vou mandar um WhatsApp pra galera Pra ver se vai ter um encontrozinho de carro hoje, hein Que cola lá Olha, mano Olha o maluco Beijando a mina É a mina mal gostosa lá, mano Rapaz, acho que ela tá Caralho, mano Não, tá maluco, mano Cara, olha lá Pegando o peito da mina lá, mano Cara, esses caveiros são sortudos, hein, mano Ô Cara, cadê teu carro? Eu vim com o carro da minha irmã Você tá mal gostosa hoje, hein Ah, eu sei Obrigado Oxe, peraí Eu conheci sua voz, mano Peraí Aí, aí Vamos lá pra casa hoje Ah, é claro, né Calma aí Deixa eu ver isso aqui, mano Quer dizer, lá pra casa também Acho que meu irmão não vai tá lá, não Aqui tem teu irmão Trouxa, tá ligado Ô, que palhaça dessa daqui É o que, meu irmão? O que que foi? O que tu tá fazendo com esse caralho? Com esse imbecil aí? Vagabundo aí, ó É, o que tu tá falando que eu sou imbecil? Tá maluco Mano, tá maluco tu, pô Mexendo com a irmã dos outros aí, pô Tá maluco Eita, porra Eita, porra E aí, pô, foi? Não, não, vai pra isso não Vai bater no meu irmão, não Não, vou bater nele não Só vou dar uma furadinha nele Não, não, não Não, vai Ô, 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 Adriana Vai, passa pro carro, Adriana Passa pro carro, vai Não, não, não É o que? É o que, meu irmão? Tu tá pensando o que? Tu manda na minha namorada? Tá me tirando, rapá? Mano, fica na tua aí, tá ligado? Que você conversa de família aqui, mano Fica na tua, rapá? Ai, nossa E aí? Vai encarar? Bate Para, para, para Tom Eita, porra Para Tom Vai daqui, ô, seu merda Ai, ai, ai Mete o pé, mano Mete o pé que eu vou furar os dois Vou furar os dois Bora, vai ficar assim Ai, não, não vou não Ó, é o seguinte É quando eu chegar em casa Você vai ver Você vai ver Bora, bora, Lucas Bora, bora, mano Bora, bora Nossa, tio Caralho, família Nossa, mano É o que? Ah, agora você vai, né? Calma aí Volta aqui, seu robar Volta aqui, seu robar Tom Meu carro, mano Ô, Lucas Nossa, mano Manda o WhatsApp pro Lucas aí, mano Pra ele pegar um Uber aí Uma coisa aí, mano A gente vai A gente vai A gente vai Pega um Uber, tá? Mandou? Mandei Ah, eu mando pra ele Você vai ver Quando eu chegar em casa A gente vai ter uma conversa Muito séria A poitava Você não sabe Nossa, galera Na moral, mano Será que eu vou falar pra ela Falar baixinho Que ela não está escutando, tá ligado? Ela não sabe Que quem cortou o freio Do carro dela Foi esses caveiros aí, mano Na moral, mano Não acredito não, mano Ai, você deixa nos comentários aí Se eu falo pra ela ou não Tá ligado? Ah, deixa eu chegar em casa então Pra você ver O que vai acontecer com você, viu? Mando não, né? Pois tá bom, então Tem um negócio aqui Que você vai ficar em choque, mano Então é isso aí, rapaziada Finalizar o vídeo por aqui Já sabe Deixa aquele like pra fortalecer Tamo junto A minha mãe é atua É atua, então Não, não Você atua O que? É isso aí Tá do que, porra Então é isso aí Já sabe Deixa aquele like pra fortalecer Aquela metinha De 100 mil inscritos no meu canal E 100 mil no canal Do Alaplycic Pra já tomar banho no final do ano Então tamo junto Deixa aquele like pra fortalecer Esse vídeo Valeu, falou E... 100 mil 100 mil no meu canal não É 100 mil no meu canal E 500 mil no canal Do Alaplycic, mano E quem te dá a gravar o vídeo aqui É o de sempre, né, mano Ali B, Alaplycic E o Marques Dá um salve aí, rapaziada É nóis A 1008 ainda tá fumaçando Por causa de você Me fodeu